Hi guys! Um aluno me fez uma pergunta que acredito eu que essa dúvida também pode ser a sua. É isso mesmo. O aluno me perguntou, diz o seguinte, Professor Helder, o verbo take, ele pode significar levar ou pode significar buscar? Aí a pergunta é, quando é que eu vou saber na aplicação quando é levar ou quando é buscar? A resposta para essa pergunta é muito simples. Nós aqui só trabalhamos compreensão linguística, então eu lhe convido. Se você quiser entender, então eu lhe convido que não saia dali. You know how we do. Let's get some knowledge. É isso aí pessoal, o segredo dessa resposta consiste na preposição. É isso mesmo, a preposição é o segredo de absolutamente tudo. Por exemplo, você diz o seguinte, você diz, Take to and take from. Take to and take from. Por exemplo, se eu disser, I'm going to take you to school. Nesse contexto, I'm going to take you to school. Está implícito que eu levarei você à escola. Agora eu soube dizer a você, I'm going to take you from school. Está implícito que eu buscarei você da escola. Exatamente isso. Então o segredo de quando você vai aplicar no contexto de buscar ou levar, o segredo está na preposição. Se você vai levar, vai usar a preposição to. E se você vai buscar, é a preposição from. You know how we do. English comprehension, that's all we do. All day, every day.